É o MCMTHS, putaria só do submundo, pra xoxota apaixonada ficar toda molhadinha Tô de parabéns, comemorando, comendo buceta Festa no baile vai virar puteira, piranha no beco me faz a chupeta Festa no baile vai virar puteira, piranha no beco me faz a chupeta Ha, me faz a chupeta, ha, só me faz a chupeta Oi, 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 só me faz a chupeta, festa no baile vai virar puteira, festa no baile vai virar puteira, festa no baile vai virar puteira Piranha no beco me faz a chupeta, piranha no beco me faz a chupeta Oi, 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 me faz a chupeta, piranha no beco me faz a chupeta Piranha no beco me faz a chupeta